Estamos de volta com o SC Noar, são 8h46 da manhã. No quadro Santa Catarina Sempre à Frente, nós vamos conhecer a empresa velha, de palhoça, máquinas e equipamentos a laser. E olha só que legal, Rafaela, é uma ideia que nasceu dentro de um consultório oftalmológico e agora a empresa já é líder brasileira em tecnologia. Um feixe de luz, um ponto vermelho, um laser que hipnotizou os gêmeos Rafael e Gabriel. Tudo começou no consultório do pai deles, um oftalmologista de Brusque. A gente foi uma geração que foi introduzida ao laser desde pequeno. Então, esse mundo na área de lasers, desde Star Wars, nos fascinou sempre muito. E meu pai é oftalmologista, faz cirurgia de correção de grau do olho. E a gente olhava os equipamentos, ao invés de ficar interessado na medicina, ficava interessado no equipamento. Então, isso sempre nos fascinou, essa velocidade, flexibilidade, precisão desses equipamentos. E isso que veio nos motivar futuramente também trabalhar nessa área. Os jovens nunca sonharam em seguir o caminho da medicina. Se formaram em engenharia e com 21 anos foram buscar na Alemanha, país referência mundial em tecnologia laser, conhecimento para desenvolver produtos inovadores para marcação e corte de peças. A gente morou na cidade de Arn, na Alemanha. Nós ficamos três anos e meio trabalhando dentro do Fraunhofer Instituto, que é um dos maiores institutos de tecnologia aplicada do mundo. Então, lá a gente teve a oportunidade de conhecer várias aplicações e empresas, entre elas as maiores do mundo. A MTU, NASA, Rolls-Royce e outras grandes empresas que a gente trabalhou lá. Com o domínio da tecnologia, eles decidiram voltar ao Brasil. E em 2008, com 24 anos, investir em Santa Catarina. Fundaram em Palhoça, na Grande Florianópolis, a VELE. Traduzida do alemão para o português, significa onda. O logo da VELE, que é VELE, VELE, significa onda em alemão. É uma palavra gêmea também, né? Tem dois Vs, dois E's e dois L's. Então, é uma relação à nossa familiaridade gêmea aqui, né? A VELE desenvolve máquinas e equipamentos a laser de alta precisão e durabilidade para marcação, gravação, micro-usinagem, limpeza e soldagem de peças de diferentes materiais. É possível fazer impressões a laser em crachás, relógios de água, ferramentas, instrumentos médicos, além de cortes para diversas necessidades. Todos os carros e fogões produzidos no Brasil têm alguma peça marcada com laser da VELE que têm em base os conceitos da indústria 4.0. O futuro chegou por aqui. A indústria 4.0 visa a criação de uma indústria flexível e inteligente. Então, cada vez mais, a indústria quer reduzir custos, ampliar a sua flexibilidade para atender diferentes clientes de uma maneira competitiva. Então, para isso, são várias tecnologias que são necessárias e em uma delas são máquinas inteligentes. Desde 2013, a empresa trabalha nesta máquina de corte a laser de alta precisão, um equipamento de 2 milhões de reais e único no mundo com nível de monitoramento 100% computadorizado. Já existem hoje no mundo vários sistemas de monitoramento remoto. No entanto, o que a gente tem aqui, ele dá um passo à frente. O que nós temos aqui é um sistema que consegue fazer, além de toda a medição preditiva online, de todos os 400 componentes elétricos, de todos os componentes pneumáticos, inclusive da mecânica, a gente consegue medir em tempo real. Então, literalmente, se chover demais no ambiente onde o meu cliente está com essa máquina, se mudar o pH do solo e mudar a forma que ele está aterrado, a máquina automaticamente analisa isso, manda um e-mail para o cliente, manda um e-mail para a minha equipe técnica, avisando assim, olha, fica esperto que daqui a uns dois meses você pode ter problema no seu aterramento, isso pode gerar falhas na máquina. A crise econômica também bateu na porta da Veli, mas por aqui, ela foi aprendizado e encarada como oportunidade. A gente iniciou o trabalho em 2016 da introdução de um novo produto, um produto mais preparado, um produto mais adequado ao mercado brasileiro. Então, com esse produto, a gente conseguiu aumentar as nossas vendas e a gente espera ainda grandes resultados para os próximos anos. O lema da Veli é faça com vontade. O resultado é que nos últimos anos a empresa cresceu mais de 1.800%. Em 2017, a expectativa é faturar 23 milhões de reais. E os irmãos querem ir além. A empresa chegou a exportar as soluções desenvolvidas por aqui para países da América Central e também da Europa. Um processo que deve ser retomado com mais força para fazer o negócio crescer. Pensar grande e ousar nunca foi um problema para os gêmeos. E é com essa determinação que eles pretendem alcançar até 2024 um faturamento de meio bilhão de reais. Com certeza a gente vai precisar de uma equipe comercial maior, inclusive interna, para fazer essa parte de integração com os vendedores e com a empresa. Então eu acredito que a minha equipe com certeza vai aumentar e com isso também eu vou ter a chance de crescer e de me desenvolver. A empresa tem um escritório na Suíça. Em Palhoça emprega 38 pessoas, além de 26 representantes espalhados pelo Brasil. O João começou como estagiário. Isso há quase dois anos. Agora lidera uma equipe de cinco pessoas. Uma oportunidade de ouro. Hoje eu sou o coordenador da pré-venda, então a gente tem um setor com uma equipe de cinco pessoas. A gente é voltado para descobrir oportunidade de venda, trazer oportunidade de venda. Em três anos, os gêmeos que se hipnotizaram com o laser no consultório oftalmológico do pai querem liderar o mercado nacional de corte a laser de alta precisão e qualidade. Eu nasci com o meu melhor amigo e o meu sócio. Então para nós foi muito importante, acho que é fundamental, o segredo também, um dos segredos da empresa foi ter o meu irmão próximo de mim. É uma pessoa que a gente confia plenamente, cegamente. Então a gente foi abençoado, acho que tem uma sorte grande.